Existe um conceito errado no meio dos cristãos e é muito divulgado entre eles, porque se nós não entendemos o conceito bíblico da recompensa do reino, nós cairemos em duas escolas, uma escola, a escola calvinista ou a escola arminiana. A escola calvinista crê na salvação eterna, que não se pede, mas quando na Bíblia fala da perda do reino, não é perda da salvação, quando a Bíblia fala da perda do reino, então eles afirmam que esse não era nem salvo, não é verdade. Então, crê na predestinação pura e simples de Deus, não há então nenhum empenho para pregar evangelho, porque quem está predestinado de uma forma ou de outra será salvo. A igreja não se empenha em pregar evangelho. Então, Jesus não precisava percorrer povos, povoados e cidades para pregar evangelho? Se aquele que Deus predestinou, de alguma forma irá ser salvo? Não! E não há nenhum incentivo para se empenhar em viver uma vida estrita, para fazer a vontade de Deus. Então, essa é a escola calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre, e aquele que a Bíblia fala que perderá a recompensa do reino, eles interpretam como aquela pessoa não era salva. Irmãos, não é verdade. A segunda escola miniana, crê que depois que alguém é salvo, pode cair. E se ele cair, ele perde a salvação. Irmãos, isso é uma grande parcela dos cristãos, acreditam assim. E nós encontramos não poucas pessoas, não poucos jovens, que cresceram num lar cristão, e depois, por algum motivo, cometeu algum pecado e foi, alguém disse para ele que ele perdeu a salvação. Ele, então, a partir daquele dia, perdido por um, perdido por mil, ele, então, acaba se afundando no pecado, se chafurdando na lama do pecado. Portanto, essas interpretações acabam causando muito prejuízo aos filhos de Deus. Então, eles, eles, em Romanos capítulo 9, quando fala da eleição de Deus, irmãos, precisa ser equilibrada essa visão com 1 Pedro 1, 2, dá uma olhada, 1 Pedro 1, 2, com a presciência de Deus. Mas não é meu objetivo falar sobre isso, tá? Só de passagem. 1 Pedro 1, 2, que diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É só até aí. Então, de um lado, existe a predestinação, Romanos 9, Deus, ele escolhe, elege a quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quer, faz de um vaso, um vaso de misericórdia, e o outro, não de misericórdia. Como é isso? Então, o que Deus predestinou, está predestinado. Não, aqui em 1 Pedro 1, 2, mostra que a eleição de Deus também é segundo a sua presciência. Deus é Deus, porque ele tem presciência de tudo que aconteceu, acontecerá ainda na vida nossa. Vocês estão entendendo? Ele não habita no tempo, nem no espaço nosso. Ele habita na eternidade. Ele está fora do tempo. Ele consegue entrar no tempo, na hora que quiser. Você ainda não viveu o amanhã, ele já viu o amanhã de você. Portanto, irmãos, a eleição de Deus, de um lado, é pela predestinação, mas a predestinação de Deus também é de acordo com a presciência de Deus. Portanto, ele vê o seu coração. Está claro? Está bom, não era isso que eu queria falar, mas eu quero mostrar para vocês, então, qual é o conceito correto da Bíblia? Qual é o conceito correto da Bíblia? A salvação de Deus é eterna. Coloca isso de uma vez por todas na cabeça. A salvação de Deus é eterna. Uma vez salvos, nunca mais a perderemos. João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Dá uma olhada. Geração final, eu estou fundamentando vocês. 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Quer dizer, quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem tem a vida eterna não perde mais a vida eterna. Por isso que ela é eterna. Está certo? Mas o problema é que muitos, aqueles que pregam que haverá a perda da salvação eterna é porque eles querem fazer uma diferenciação entre aqueles que depois que foram salvos vivam uma vida totalmente estrita para fazer a vontade de Deus e aqueles outros que não querem saber de nada. Continuam vivendo para si. Vivendo em pecado, vivendo de uma forma egoísta. Como fazer essa diferenciação? Então, eles pregam que se você viver para Deus, a sua salvação é conservada. Se você pecar, você não viver para Deus, a sua salvação se perde. Irmãos, não é verdade. A salvação eterna é eterna. Mas, podemos sofrer a perda da recompensa do reino. É diferente. Podemos perder a recompensa do reino que é participar da manifestação do reino dos céus. Você quer fazer parte dos vencedores que reinarão na parte celestial do reino milenar. Se você quer participar, você quer ser um vencedor. Então, hoje, você precisa viver de uma forma estrita na realidade do reino dos céus. Não apenas na aparência, vivemos na realidade do reino dos céus. E o conceito da recompensa, retribuição, ou galardão está permeado em toda a Bíblia. Vou só citar alguma coisa. Mateus 16. Vamos ler alguns versículos? Mateus 16. Para vocês perceberem que não é perda da salvação, é perda da recompensa do reino. Mateus 16, 27. Como diz? Mateus porque o Filho do homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ora, se Deus não faz diferença entre as obras que cada um faz, então, por que aqui há retribuição segundo a obra de cada um? Então, aqui a retribuição é de acordo com a recompensa do reino ou a perda da recompensa do reino. Mateus 25, versículos 21 e 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo, bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, esse que foi fiel, ele recebeu a recompensa do reino que é entrar na manifestação do reino do céu, do reino milenar. E no versículo 23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo, bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa do reino. Não é a confirmação da salvação eterna. E agora, a perda da recompensa do reino, é o versículo, o versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui não significa a perda da salvação. A salvação é eterna, mas, ficará no choro e ranger de dentes, principalmente, enquanto os vencedores participarão da manifestação no reino dos céus por mil anos, esses que não vencerem, eles ficarão no choro e ranger de dentes durante mil anos também. mas, no final, eles também serão levados para Nova Jerusalém, para toda a eternidade, juntamente conosco. Eu já estou me pondo na ala dos vencedores. Segunda Coríntios 5, versículo 9 e 10. é por isso que também nos esforçamos quer presentes, quer ausentes, presentes aqui é presente no corpo, no corpo ou ausentes do corpo, quer dizer, quer vivos e quer mortos, quer presentes, quer ausentes para lhe sermos agradáveis. Irmãos, nós buscamos ser agradáveis ao Senhor. A geração final busca agradar ao Senhor. Não é para agradar a homem, é para agradar ao Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo, não é a confirmação da salvação eterna ou a perda da salvação eterna, é para a recompensa do reino ou a perda da recompensa do reino, isto é, a punição dispensacional. Tá? Ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 11, dá uma olhada em Hebreus capítulo 11, versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus porque Deus o trasladara pois antes de sua trasladação presta bem atenção agora, obteve testemunho de haver agradado a Deus, a geração final procura agradar a Deus, de fato, de fato, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna crê que Ele existe, todos os cristãos creem, mas os vencedores a geração final crê mais do que os outros creem, não só crê que Ele existe mas crê que Ele é, Ele se torna galado a dor dos que o buscam, a geração final é uma geração que busca ao Senhor, é uma geração que agrada ao Senhor e uma geração que conhece que o nosso Senhor é um Senhor galadoador dos que o buscam, capítulo 11 ainda, versículo 26, falando de Moisés, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão, você tem que enxergar isso, a geração final enxerga isso, Deus é um Deus que tem o galardão para você, pela fé Ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível você que é jovem e o jovem tem uma característica de instabilidade uma hora está bem uma hora está mal nós subimos e descemos conforme nossas emoções mas nós podemos daqui para frente como geração final permanecer firmes podemos viver de uma maneira mais estável como vendo aquele que é invisível vamos viver o dia todo vendo o invisível ninguém vê mas você vê você vê o Senhor você vê aquele que você agrada e aquele que te espera com galardão ó Senhor Jesus versículo 35 ainda 35 Hebreus 11 mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição irmãos essa superior ressurreição é o milênio é a manifestação no reino dos céus reinar com Cristo Filipenses 3 11 confirma dá uma olhada Filipenses 3 11 ó Senhor Jesus obrigado Senhor versículo 11 para que para de algum modo alcançar alcançar a ressurreição dentre os mortos mas a original aqui é uma ressurreição extraordinária uma ressurreição extra que é para os vencedores é galardão para os vencedores irmãos você quer se livrar do dano da segunda morte e você quer participar da extra ressurreição ressurreição superior extraordinária irmãos é sermos da geração final hoje sermos vencedores se porventura a obra de um cristão não for aprovada você viveu toda a sua vida fazendo a sua obra e se a sua obra não for aprovada isso está em 1 Coríntios capítulo 3 dá uma olhada versículo 15 se a sua obra se a obra de alguém se queimar que é madeira feno e palha a prova o fogo vem para provar e não sobra nada então a sua obra não foi aprovada se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo se a obra de um cristão não for aprovada ele não pede a salvação esse versículo confirma não pede a salvação mas ele vai sofrer um dano esse dano é o que? é o dano da segunda morte ele não será lançado para o lago de fogo mas de alguma forma ele vai sofrer dano desse fogo mas ele mesmo será salvo mas como que através do fogo vocês estão entendendo? então a salvação não se perde o que perde é a recompensa do reino você quer perder a recompensa do reino? se você quer fazer parte da geração final a geração final não perde a recompensa do reino e se a obra de alguém for aprovada está no versículo 14 se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá receberá galardão galardão então esse princípio de galardão de recompensa do reino está permeado em toda a bíblia e irmãos quando chega apocalipse 22 dá uma olhada no último capítulo da bíblia Deus faz questão de reafirmar esse princípio versículo 12 eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras portanto irmãos vale a pena ou não vale a pena ser da geração final enquanto que outros jovens se distraem com tantas coisas desse mundo mas nós não nós estamos dispostos a trazer o reino de Deus aqui na terra vivendo hoje a vida da igreja como realidade do reino dos céus e finalmente queridos irmãos queridos jovens a realidade da igreja em Filadélfia está se consolidando em nós Deus finalmente tem condições mínimas essa igreja em Filadélfia já possui hoje as condições básicas para Deus usá-la como ferramenta para o Espírito poder trabalhar hoje irmãos eu louvo ao Senhor que estamos nesse processo nós estamos nesse momento tão especial tão especial onde o milagre da aurora está acontecendo onde muitos jovens adolescentes até crianças estimulados pelo Espírito estão com o Espírito e o Evangelho muito forte e nós não queremos perder isso ó Senhor Jesus que o Espírito que o